Pessoal, sejam bem-vindos novamente aqui ao nosso canal. Bom dia! Gente, trazendo aqui uma informação muito importante, Bolsa Família bloqueado, eu vou falar aqui com vocês para um público específico que receberam aqui essa mensagem. Para quem acompanha aqui o canal, vocês viram que eu postei um vídeo falando sobre os públicos e tem várias pessoas que não conseguem identificar de qual público pertence e é fácil, pessoal. Simplesmente você vai verificar aqui a informação que consta no seu aplicativo e ao final da informação, apresenta o seu público. Nesse caso aqui é o público 3 que está recebendo a seguinte informação. Mensagem do Bolsa Família, benefício bloqueado. O seu benefício foi bloqueado porque você não atualizou o cadastro único dentro do prazo. Atualize o seu cadastro e evite o cancelamento do seu Bolsa Família. Leve os documentos de todas as pessoas da sua família e uma conta de luz, se tiver. Lembre-se de levar o CPF de todos. Para mais informações, ligue para o 121, motivo, revisão cadastral, código público 3, tá, pessoal? Então, esse P3 aqui é o público na qual esse beneficiário pertence. Então, vocês do público 3, grande parte aí dos beneficiários que não atualizaram o cadastro receberam essa mensagem. Osana, o que é que eu devo fazer? Gente, é importante você ir com urgência, né, comparecer com urgência até o CRAS mais próximo do seu município para você fazer sua atualização cadastral. Quando essa atualização cair no sistema, aí vai ser contabilizado que o seu cadastro foi renovado novamente e assim evita de você ter o benefício cancelado, tá certo? Então, público 3, tem várias pessoas recebendo aí a informação de cadastro desatualizado. Então, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se você tem dúvidas, deixa aqui abaixo no campo dos comentários. Se inscreva em nosso canal. Até a próxima e fiquem com Deus!